Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à nossa Watch Party especial da final do VSTT Américas. Então, uma boa tarde a todos. E antes, deixa eu dar uma boa tarde para os meus queridos fofos. Obrigado por terem vindo, Danny. Salve, salve, rapaziada. Salve, rapaze. Como estamos? Todos bem? Todos bem. Pronto para a gente ver uma final de qualidade, né? É. Ansioso? Ansioso para a Hunter Thieves G2, por favor? Eu acho que é 3-0. 3-0? Acho que é 3-0, acho. Hunter Thieves? Hunter Thieves. Cara, é 5 mapas ontem. Mas você acha que não dá para, sei lá, um mapinho ou outro, a G2 mudar alguma coisa? Eu acho que dá um 3-1, então, vai. Um 3-1. Nada. Eu acho que, pô, ele já vem de ontem, todo mundo, no grau, porque, pô, por mais que seja uma série muito apertada, é uma série que, pô, eles aprenderam muito com eles mesmos de errar as coisas, eles vão ver muito erro que eles fizeram ontem, não vão cometer hoje e tem chance de ganhar. Cara, eu não sei. Eu aposto na G2 3-1. Chat, já, já... Olha, G2 3-1. Chat, já, já a gente vai, então, também perguntar o palpite de vocês e tudo mais. Vocês viram essa estrutura inicial que nós mostramos? Tem mais coisa para mostrar para vocês. Nós estamos aqui na Uido. Para quem não conhece, vai ficar conhecendo ao longo da transmissão. A gente vai apresentar, vai falar bastante da Uido, que disponibilizou toda essa estrutura e está fazendo tudo isso acontecer, né? A gente sair daquele quartinho, daquela watch party e poder trazer para a galera que está fazendo o watch party desse campeonato todos os dias, para a gente fazer uma grande festa aqui para essa final. Durante essa transmissão, a gente vai ter pizza, a gente vai ter umas bebidas aí que a galera vai pegar, a gente vai ter convidados, a gente vai ter algumas brincadeiras, vai ter sorteio de camiseta da Leviathan. Eu trouxe duas camisetas da Azul, normal, e trouxe camiseta do Game Changers, da Leviathan, aquela branca, diferente. Ô, louco. Então vai ter bastante coisa para a gente interagir e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quero o palco de placar antes de dar oi. Mano, 3x0 Leviathan. Não. Perdeu, esse perdeu ontem. Ah, foi ontem, né? É, a Leviathan perdeu, cara. Nice. Laude joga hoje, então? A Laude joga. 3x0 Laude, guys. Mas é o JC que está jogando hoje? Não é. É, perdeu. Ai, perdeu. Eita. É isso. Você joga dia 14. Ó, Andre Thieves vai ganhar, tá? 3x2 Andre Thieves. Caravado, caravado. Caravado. Você vai contar piada hoje, mande para a gente? Posso contar uma piada? Não, daqui a pouco. Deixa a galera chegar. Eu tenho uma nova. Eu tenho uma do Pastor Alemão. Eu já contei a do Pastor Alemão? Essa é nova. Não, pode falar. Depois eu conto, vou contar agora. É, precisa ser a palpite de placar. É muito boa, júri. Leviathan não joga hoje, fica a dica. Tem a Laude. Tem a Laude. Acho que a Andre Thieves vai ganhar. 3x1. Os mapas aí, não sei não. Mas vai ganhar os 3x1. Sou o único louco sonhador que está na G2, mano. Louco sonhador. O cara não dá. Os caras têm que estar muito inspirados na G2. Tem que querer muito. Cara, mas o Valinho está jogando bem, pô. É que assim, a Andre Thieves está com a sorte de campeão, né? O Assuna está matando só pulando, etc. O pessoal está perguntando aqui no chat. Você das farpas. Eu menti, não? Não, não. Está certo. Está certo. O pessoal está perguntando aqui no chat para a gente fazer para o Mandy. Mandy, quem é maior? O Forsaken ou a Lissa? Começou cedo. Levanta aí, Forsaken. Levanta aí, Lissa. Eu acho que, mano... Não, palpite. Não, sem olhar. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Eu acho que por 3cm o Forsaken. 2,5. Não, eu acho que... O que você tem de altura, Lissa? 1,60. 1,59. Porra, mesma coisa que você, mano. O Fofô tem 1,56. Quase. Quanto você tem? De maior que você, Fofô. Você tem 10cm a mais que ela? Sim. Não, levanta aí. 10cm é muita coisa. Não, 10cm é muita coisa. 10cm é muita coisa. Ah, claro. É claro. Ah, é. Não, tá bom. O Forsaken é maior. Olha o tênis da mãe. Olha o tênis da mãe. É o tênis da mãe. É o tênis do Forsaken é maior. Tem salto, tem... Tem aquela palmilha. Ou seja, ele tá roubando. Ou seja, ele tá roubando e eu sou maior. É isso. 1,70 não é baixo, mano. Eu vim preparado, mano. Mostrar a estrutura pra você. Só você vai poder mexer aqui e liberar pros convidados. Depois de liberar pros convidados, eu faço o quê com a estrutura? Vai quebrar tudo. Aqui, ó. Mandi. Favor não mexer. Tá vendo? Ah, eu posso? Eu posso ou não? Você pode. Você é o dono da geladeira. Eu não sou um já, né? Olha o que os convidados vão ter. Ela ficou putassa. Uma bebida. Uma garrafa dada. Uma bebida. Red Bull. Tô cancelado no Twitter. Suquinho. Nutri Nectar. Refrigerante. Aguinha. A borabacaxi. É isso. Então, assim. Convidados estão mais do que bem servidos, com muita estrutura. Você quer gelo? Quem não sabe é gelo. Se alguém ficar com dor, vai que alguém fica com dor aí. Vai assistindo o Boost jogar. Olha, ali tem mais espaço. Vai você, porque está com o Mickey. Tá bom. Vai. Apresenta pra mim. Vai, Mônica. E aqui, galera, esse aqui é o lounge do espaço que a gente tá, entendeu? Temos aqui sofá pra galera assistir. Uma mesa. Uma televisão aqui. Uma televisão ali. Vai acontecer um pouco da fofoca, né? Porque não pode acontecer ali na frente de todo mundo. Aqui a gente vai estar discutindo um pouco. Falando mal dos outros. Não, do jogo. Quem mais vem da Lounge GC? Só vocês? Só a gente. Por quê? Não, vem a gente. Vem a gente e a Lounge GC, no caso. É, vem a gente e a Lounge GC. Não, então. Ela foi promovida a torcedora, a blusa que ela tá usando de fã. Mas segunda vez, né? Porque ela tinha sido promovida um tempo atrás também, a torcedora. Aí voltou como jogadora, certo? É que assim, eu fui cancelada, aí eu tive que, né, mudar o cargo. Ah, acontece. Quem nunca? Ó, eu vou... É o sofá dos cancelados. Eu nunca fui, não. Tá na hora, né, já? Não, tá na hora. Tá na hora já, Dani? Na hora, vai. Eu já sou cancelado normalmente, com fio de cabelo, a menos, velho. É verdade, já fui cancelado pela vida. É, se apresenta. Guys, eu sou o Spaka. E ele tá... Seja bem-vindo aí, Spakão. Vamos junto. Achei que era o Jenny Dunes. Jenny Dunes. Olha só, quem não sabe, esse aqui é um dos maiores bíceps do cenário, tanto brasileiro quanto internacional. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. Boa tarde, tudo bem? TCK. Ô, Mandy. K? Ô, Mandy, pergunta pro Xion. Quem tem o braço maior, ele ou TCK? Quem tem o braço maior? Fala pra nós. O TCK, ele tá maquinado, né? Sério mesmo. Tá maquinado, velho. Esses dias ele tava assim, não... Deixa quieto. Esses dias ele tava comendo ração de cavalo. Palpite, palpite. Palpite, palpite. O jogo de hoje. Ó, dica, tá? Nem a Laude, nem a Leviathan joga hoje. Tá, eu vou... Nem a Laude EC. Ah, calma. Qual o placar? 3-0. Nossa, 3-0 é brincadeira. Eu quero comer pizza, meu filho. É gelado pra massa, né? É 3-0 e comer pizza depois. 3-1. Fechou, guys. 3-1 pra gente comer pizza. E você, Paulo? Fala pra nós. O placar de hoje? O placar de hoje. É 3-1 a Hunter Chiefs também. É isso, galera. Tá todo mundo me copiando. Ainda bem que eu falei 3-2. Só eu vou acertar. Ué, estranho tá vazio, né? Porque esses ingressos são vendidos há muito tempo, né? Ah, deve estar chegando. Às vezes tá lá fora. Pode ser também. Tem um monte de ativação e tal. Ah, é muito beat and grit também com a rapazinha. É. Ó, essa camisa da G2 me pega muito. Vai andando assim no formo inteiro, mano. Pô, você viu que é um holograma? Aspas, we'll be back in Shanghai. Aí, ó, brasileira. Isso. Vamo lá. É bind. Ó, mas assim, bind foi o mapa que a G2 ganhou da Hunter Chiefs, tá? Na final upper. Não é um mapa tão clean deles, não. É, eles deram um clear, só que a informação foi pega de volta pelo Jonah Pink. É, a Hunter Chiefs teve dois vetos e picou o seu melhor mapa de primeiro. Pô, é o mapa que eles vêm de derrota? E a G2 ganhou deles, né? É, então. Ah, mas é aparente com os erros. Pô, mas se perder esse primeiro mapa aí, você já vem insultado, mano. Mas na moral, se eu me prender o seu melhor mapa, contra um time que, mano, se a gente não ganhar, eu vou ficar de cara, velho. Eu sou G2. Os caras jogaram o MD5 ontem aí, pô. Cinco mapas, velho. Ó, T e 13x11. Tão exato. Meu Deus. Esse link aí, sim. Tem estimulante pra ajudar a Cryo com doce de vida. Fizou no veneno. Morreu por veneno. Isso dói, né, velho? É só ele jogar pintão. Beleza. Quem sabe já com esse empate aí, o... No Brasil, a gente nunca teve um duelista assim, né? Não, a gente sabe. Vocês lembram da época do hit de Jett, né? O Kade? Lembra. Ele só sabia jogar de Jett. Não, e não só isso. Ele jogava muito bem de Jett. Operator de ult. Aquele quando eles foram pro primeiro match, sei lá. É, da VKs. Mano, ele deitou naquele match. Ou era Champions? Acho que era sempre. Era Champions, era sempre. Eles ganharam da sempre. E outro também. Menos 7. Meu amigo. O gol de Jett. Tem? Gol 33. Gol 33. Isso aí é bom de homem. Bom de homem, não. Isso aí é bom de homem. Ah, a Estela. Jett. Promessa. Muito bom. Agora... Fica fazendo em bolsas do final. Foda. Já sabe do último. Coitado do gol. Coitado não. Coitado não, pá. É um homem tão bom. Dez horas de live, ele fala. Gente, estou burnout hoje. Burnout, burnout. Burnout. Treze horas da bagulha. Estou assinando na cadeira já. Não. Pegou um pudim, filho. Pudim zato. Nossa, amassado. Olha a Phantom aí. Olha a Phantom aí. A sense deve ser muito alta, pô. Essa aí é a Phantom do Zeck. Lembra a DRX com essa Phantom no Mundial? O cara era muito bom, né? O cara usava branquinha. Desse daí. Vem o Falcão pra pegar info. Acaba não pegando essa informação. O Bustio teve a chance. O Ice com 35 de vida vai ser na tela dele. Ó, era o chão, sim. Vem, cara, tu chiquitinho. É muito burro, filho. Imagina o cara fazer uma play 10 com chaveiro de campeão mundial na arma, né, véi? O PS. Você vê. Pô, é campeão mundial, rei. O PS optou por fazer uma tática bem rápida pro meio do mapa. Quatro jogos, cinco contra três. Pra lower bracket e limpar a lower bracket. E deram um reverse sweep hoje. Tava dois a zero pra ir, né? Deve ser uma delícia, né, mano? Não sei o que. Olha, os pés de roxo. É o mesmo lá, o artista, não é? O Leaf não morre, véi. O da Bind com a Kisto, mano, rola um highlight nessa mesma posição. Matou dois ainda. Para, para. A Leila, toda vez na Bind tem um highlight nessa posição aí, véi. Contra tudo e contra todos foi molotov. Ele não pegou o TP, pô. Ele ficou, mantezou. Ele já tinha matado os dois e ele podia, pô. Que express aço do Leaf, cara. Não é à toa que tem sido o grande jogador da G2, né? Ao lado óbvio do Valin. O Leaf caiu bem nessa função, né, de sentinela, mano? Pô, senhora, véi. Vai ser de louco, tá? Eu tava lá. É, de tudo, pô. Tua lá, de loucura. Tua lá, de loucura. Tua lá, também. Tua lá, também. Eu tava lá também. Tua lá no palco. Lá embaixo. Era o Afajor. Era o Afajor. Aquela doeu, hein, mano? Mano, foi uma das atmosferas mais legais de campeonatos presidenciais. Oh, que maneiro. Loquinha, final. Animal. Ó, eu falei ontem. Eu tava conversando com a rapaziada ontem que eu falei que, mano, LCQ, pra mim, foi o melhor evento, porque foi o primeiro. Mas o Loquinha teve um negócio especial demais, né? Mas aqui é 3x0 G2, hein? Não tá rolando, cara. Ai, ai. Nossa, mano. Todo mundo soltinho rindo, né? Foi uma piada. Você, mano. O Under-10 tá tensado ali, mano. Você viu o doidão? Ele tá tiltado, velho. São indecisos, andando de um lado pro outro. Paralte da Viper também, esse pá. Se bem que quebraram todos ao mesmo tempo. Se ele quiser, não vai. Mas a ideia da G2, Zé, é pelo que a gente tá vendo, os dois jogadores... Os caras apertaram a tirar Sky, foi três repolho para o MF e agora voltaram. Eles já admitiram que vão jogar pra trás e passar. Não tem como perder o round, mano. Eles não vão tentar trocar tiro, até porque tem ultimate ali na mão. Ah, mas... A Thunder Thieves, né? O Jorapi rodou pra B e a entrada já vai acontecendo. Tem ataque vital atrás do golfe, viu Valen? Matar esse brinque, matar esse brinque, hein? Matar esse brinque. O Buxo se matou no Botov, velho. E aí? Vai botar, não vai dar tempo. Quatro, olha o tempo. E BRZaro, mano! Vai ajudar a Valen de novo, tem segundos agora. Acertou pra 100 Thieves. O que eu acho muito bom pra G2 é o Trent, mano. Não tem tempo pra mais nada. Não, aquele jogo do gol ontem foi isso. Sova, div total, velho. O que é isso? O Trent tá... Esse sovinho do Trent, Jesus amado. Tô parecendo o Forsak, né? A minha hand. Só contra. E agora o Jorapi pode botar. Vocês sabem que o Alpe tá aí, mano. Não... Um mangou pro outro. Faz a bang, vai buscar aqui o... Pô, o Jorapi avisou que ele ia pegar, pô. O Jorapi chegou, amigo. Chegou. Chegou o Ice abrindo pra matar. Ixi! Ele matou, meu Deus. E aí é só um em 1 contra 2. Ele consegue o primeiro! É ele. É, mano, ele traz. Aqui fala, eu preciso perder de 8 a 4 porque eu quero ganhar de 9 a 3, velho. Melcão, presente. Uh! Rapaz do ano. Cara... Presente pra você. Espero que você goste. É uma lembrancinha. Tá. A gente não sabe se é... Tem uma lembrancinha. Você vai gostar. Tá bom, então. Daqui a pouco eu vou abrir, tá? Tá bom. Ou abre agora. Na hora que você quiser. Tá bom, então. Eu já volto já. Tá bom, vai lá microfonar. Vai lá, mano. Ele acordou agora há pouco. Tenho certeza dessa voz. Eu conheço essa, velho. Mano, essa é a impressão que eu tenho do boost, mano. Tipo assim, quando ele tá ganhando, nossa, cagou. Entendeu nada, velho. Olha esse cara matando, pô. Quando tá ganhando, fica gritando e quando tá perdendo... É, tipo assim, o boost quando tá ganhando, ele raia pra gerar o par, pra tal dar risada. Tipo, parece que o primo do time tá bom. Aí quando tá perdendo, parece que tá um velório do caralho. Ele tá ali quieto, sério, puto. Então, cara, vai ganhar, velho. Olha lá. Olha lá. Galera. É pra ver, gente, que o Forsak não sabe o que tá falando. Não, mas é isso mesmo. Porque o boost, quando ele levanta, ele levanta apontando. Ele fica tipo... É, dá risada. Tipo, vai pros amigos e tal. Mas, mano, é que ele tem que gastar toda a energia dele pra começar a ganhar, pô. Mano, pior que na live, eu não sei se foi na minha ou no TCK. Falaram que ele parece uma capivara. Depois, só eu nunca mais vi ele diferente de uma capivara, velho. Muito tru. Capivarinhas, mano. Acho que ele já tinha tudo um, né, mano? Às vezes não... Ele não quis renovar. É. Não, às vezes ele não tinha pra... Ele já tinha antes do Raulinguinho, o herói. Ai... Não, o Márcio não foi bom. Olha a smoke. O meu mano caiu. O meu mano caiu. Ah, não. É do Valinha. O Valinha tá com muita mira e não tá smokeando. Vambora. Tapa pulo. Pega a kill e ainda pulando. Esse é o tapa pulo. Isso. O que é isso? Ah, os caras ganharam bônus? Não era muito bônus, né? Mas ganharam bônus. É, mano. Já foi, pô. É uma boa. 3 a 0, 100. Sempre aqueles donos. Os ladrões acordaram. E aí perderam o eco. O Bang vai buscar e faz a troca. Agora é um dois contra dois e só. O Valinha tem muito... Correto. Correto. Sim. Eu só vai. Sai do banheiro aí pra falar, mano. O Búcio já trocou agora por uma vando. Sai do banheiro. Mas pra ser pizza aí, mano. Que caro. Mano, eu falei. André Tivis, mano. E você é meu freguês. Caraca. Toma. Toma. Tô tanto sem freguês que tô jogando campeonato igual você semana que vem. Ah, lá, 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 lá. Cara, eu te elogiei a música inteira, cara. Nossa. 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 Não vi. Para. Para, para, para. Mano. Vale MVP, né, da série. Pô, é isso que eu tô falando. Pô, que isso, mano. É... Fica tranquilo. Vou pensar uma ideia boa. Tá bom. Tá bom. Nossa, foi bangado. Nossa, essa doeu, hein. De novo, mano. Mesma posição. É, mesma posição. Mesmo round. Você nunca espera que o cara vai estar ali também, né, mano? Duas vezes, né? Duas vezes em seguida. E tem ele pra falar o quê? A terceira coisa agora. A terceira vez sempre funciona de novo. Será, velho? Vamos ver. É campeonato, pô. Primeira, segunda e terceira. Tem que ser três. Uou. Opa doei. Que isso, cara. Pula de lado, velho. A boa, guys. A boa. A boa. A boa. 200. Não é, Buck, não é, Buck. Olha lá. 100x, guys. Nunca deixa você acreditar. 100x. Rápido. Eles não tem Bang. Foi uma Bang anti-Ruxo. Lá vai o Bang. Olha o Bang. Ruxando fundo de novo. Toda hora, toda hora avançando fundo. Mas o Bang joga assim há muito tempo, tá? O Bang joga assim há muito tempo. O Bang joga assim há muito tempo. Mas falta um cara num campeonato assim. Igual era no outro FPS, né, mano? Ela tá ruxando no fundo dos caras. Olha onde tá o Bang. Os caras não tem sentinela, pô. Olha isso. Ai, do que não. Mas teve trade. Acabou a ideia. Olha aí, ó. Acabou. Ah, meu. Ice Space. Top 1 da ranked. Ice Space. Não foi que chamou Ice Space, não foi? Não foi? Não é Ice Space. Não é o nick dele, não? E o Buxo vem forte, tá, irmão? Nossa, ele é baixinho, Zé. Parece um wing-in. Onde que eu deixo aqui? Onde que eu deixo aqui? Onde que eu deixo aqui? Deus abençoe muito. É uma produção. Vou ser resolvido com ela ali, ó. Cara, eu queria falar uma coisa pra vocês. Vai ser bem fofo aqui na live e tal. Aham. Mas quem não sabe, a gente... Nós três aqui, a gente se conheceu lá atrás, né, mano? É, mano. Todo mundo, pô. Ele me levou pra comprar. Vocês se conheceram lá atrás? Não. Pera. Calma aí. Calma aí. A gente se conheceu há um tempo. Há um tempo. Melhor, né? Calma. Ele me levou pra comprar uma fonte. Eu não tinha dinheiro pra pegar o Uber ou ônibus. Ele me levou de carrinho dele. Fudido, carro. Fudido. Mas me levou lá. Nice. Fofou também, né? Ia morar junto. Mas ia morar junto em Sorocaba. Eu, Bel, Kotsuka. Caralho. Verdade. Não foi porque eu não tinha dinheiro. Ai, Deus. Mentira. Agora eu vou falar a verdade. Não foi porque já estava intencionado de ir para o Rio de Janeiro. Por causa de uma certa lourinha. Júlia. Também Júlia. É verdade, mano. Por causa de uma certa lourinha. Não tinha dinheiro. Tudo bem. Nada foi pro Rio. Tudo bem. Agora está comigo aqui. Hoje eu não tinha uma criança. Ele não volta pra casa. Mas, pô. Pensa aqui, mano. Maneiro demais, né, véi? Se você for parar pra pensar, mano. Desde o começo aí de 2020, todo mundo começou aqui. E todo mundo continuou junto. Uma história de amor, né, véi? A primeira rádio que eu tive no meu canal foi... Fui eu? A primeira rádio? Acho que foi rádio grande, sim. Achei que ele ia falar a minha, porque a minha foi... Não, não. A do Dani foi a primeira. Mas a rádio que fez o meu canal começar a crescer foi a tua. O meu também, pô. O meu também, véi. Aí, no começo do cenário eu tinha um quadro que eu gancava todo dia uma pessoa diferente com pouco viewer. E dava sub. Então, eu chegava na live. Todo dia eu gancava alguém com três viewers. Ele levava a galera e dava sub pra pessoa. E eu dava sub pra pessoa. Nem permaneçando muito, né, véi? Aí eu fiz muito, mano. Eu fiz por um mês isso. Pra, tipo, tentar levar a galera pra conhecer pessoas novas. Torou o cartão, véi. Torou. Aí eu... Aí eu ganquei muita gente. Tipo, eu ganquei pra todo mundo no cenário. Eu lembro que eu ganquei o TCK com pouquíssimo viewer também. Ele começou a imitar o Ratatouille pra mim. Mano, eu juro. Ele tinha 80 viewers. Eu ganquei. Aí ele começou, obrigado pelo ganque, eu vou imitar o Ratatouille. Aí ele colocou a música e ficou imitando o Ratatouille lá dele. É... Eu ganquei o Coreia. Ah, eu ganquei todo mundo também. Porque eu já tinha... Eu já tinha conhecido, né? Eu vim do... Aí no começo do jogo você era o que tinha mais vivo, né? É, é. Não, eu dividia, né? Tinha uma galera com bastante vida. Ah, mas você tinha muita também, né? Não... Olha lá. Como é? Nossa. Parado. Ele deu um tiro de operação. Isso foi, pô. Preza. Virem do Bang, mano. Tá louco? Pô, ele conseguiu pegar um ali nessa posição. Foi foda. Vai abrindo mira. Vai buscando o Asuka. Não encontrou, não viu. O Asuna consegue passar pra trás do mundo. Esse posição é muito forte, velho. O Asuna tá jogando muito lento, não? Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. É, e vai buscar lá atrás, né? Não encontra e o Trent ganha realmente muito tempo. É isso que ele não entende aí. Agora corre, velho. É porque agora... Ele tá pro caralho, né? Tá pro caralho lá. Caramba. Mas é o que eu tô falando. Tipo, você vai no shield até não dar mais tempo, aí você corre. Mas... Nossa. Tá pro caralho, meu. Tá pro caralho? Tá pro caralho? Mas tipo... Pode ver se você tá sem fazer nada, mas você bota o animzinho, velho. Você perde esse tempo ali, velho. Porque tipo... Não é só desenho, tá ligado? Tem um... Tem um tripulou. Tem um tripulou. É isso, personagem, né, velho? É um 4 contra 4. É um 4 contra 4. Tem um fragmento. Clássico. Tem um cara que eu assisti a galera, né? A nossa idade só tinha isso pra assistir também, né? Vai pro plate mesmo assim. Dragon Ball. Dragon Ball também. Não. É porque Dragon Ball... É nímis, é sem infância, né? Sim. É automático, velho. O geral ia ver. Geral viu. Geral viu. Embutido já, tá ligado? Da nossa idade, você não assiste Dragon Ball, né? O que você ia falar na escola, tá ligado? Pô, é. Dragon Ball porque mão de mão... Cavaleiro usou de... Nossa, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. E o Diorapi não tinha ult, não, pra voltar no bomb, velho. Tá com ult até agora. Ele tá na vontade, velho. Mano, olha como é que ele tá abrindo o pixel, mano. Parece que ele tá strafando no shift, pô. Ali em casa... Aí chega as coisas... Ah, tem que chamar o cara pra vir organizar não sei o quê. É. Aí compra outra coisa. Ah, faltou assim. Com mais coisa. Ah, mas é casa, né, mano? Você sempre vai querer comprar um negócio mais pro... Caralho. Vang, filho. Ficou cegaço. Opa, deixa. Aí ficou o suco jogando, viu? Ah... Cara, toda hora o Vang abre aí e mata alguém, velho. Nossa, velho. Que tapa, velho. Você gosta disso? Essa foi bonita. Manda foto. Hum... De nada. Meu Deus, que penadeiro. Nossa, não. Ele chutou um tiro. É, mano. Tava seis a três, velho. O novato da liga acaba caindo. Seis a seis. Cara, os caras deram comeback no round. Também, né? O cara treina no The Range lá, fica dando um monte de flickão, flickão, flickão o tempo todo. Tu não vai fazer isso. Tu não vai fazer isso. Não. Uma coisa fora. O jogo competitivo é onde você posiciona a tua mira. É claro se saber, ah, eu sou o melhor é o cara do flick. Mas tu não é o que eu sou da flick, pô. Vai ficar mirando no chão, assim, pra quando eu caio o Brasil. Ah, pá. É, velho. A galera... Tá surpreendido, tem um cara aí. Nossa, ele deitou. Acabou. Acabou. Aí, toma. Nossa. Mais uma vez. Cara, ele amassou, velho. Essa Phantom, mano. A Phantom Storytelling tinha. Mano, ele passou, fechou a porta, foi pro CT e subiu. Caraca, mano. Mas aí a G2 tá falando. Ele tá caçando. Ele tá caçando, mano. Tinha que pausar, velho. Ele vai pausar agora, pra jogar o Echo no 11 e 6. Doideira. E não pausar agora, é mais um pacote de fralda. Tá repetitivo. Há um dia importante pra equipe da G2, mas é uma compra quebrada. Olha, o boss. O Gusto entregou aqui e tá aberto. Ah, o Bang toda desse mundo difícil. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá piscando. Ele não sabe o que tá acontecendo. Eita, caralho. Perdeiro. Perdeiro. Não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo. Ah! Ah! E assim começa o comeback da G2, campeão dos tempos. Não, não. Para por isso. Cara, que round absurdo, né? E é fralda, mano? É fralda? Ficou mal? Perdão. Que isso? 2 a 0, guys. 2 a 0. Quase que eu me molho todo, velho. Fiquei emocionado, mano. Guys, assim que acabar esse mapa, eu vou levantar e vou dar uma volta ali, mostrar os convidados, trocar uma ideia com eles. Eita! Olha aí. Acabou, né? Acabou, né? 2 a 0. Eita! 3 a 2. Nem eu nem você, Belcão. 3 a 0. 3 em 7. Tudo bem? Eu sim. Uma fralda, mano. Uma criança, mano. Não, eu te dou um presente. Uma fralda. Ah, tá. Vamos lá, ó. Pessoal da live. Vou mostrar toda a estrutura, tá? Aqui da Weed, o pessoal que tá comendo e tudo mais. Então vamos dar uma passeada por aqui. Deixa eu fazer você passar vergonha. Vem cá, dá um beijo. Tá gostando? Muito. A pizza tá boa? Nossa, tá uma delícia essa de 4 queijos agora. Tá boa. Sensacional. Estou me sentindo uma convidada VIP aqui. Eu nem esperava essa estrutura e tô achando até que eu sou famosa com o que tá acontecendo aqui. Dá um beijo. E agora vamos falar do Olimpo, né? Que a gente já causou muito... Falar de coisa boa. Que a gente já causou muito estrago, né? É o Danny Jones? Não, é o Polo, guys. Esse é o Polo, tá? O Danny Jones, ele... Spaka. Não, é o Spaka. Você parece mais com o Spaka ou com o Danny Jones? Acho que é o Polo. A galera fala que você parece mais com quem? É... Não, acho que... Ninguém. Saci... É a mesma coisa. Expectativa, segundo split. Temos agora Liaze. Temos gol. Timaço. E aí? Ah, é 9-0 aqui no segundo split, né? 9-0? 9-0. Vai ter mais... Ah, não. 9-0, é verdade. 9-0. Tô perdido. Valeu, Paulinho. Deixa eu falar com o Sean. Esperado já esse resultado da Hunter Thieves? Eu falei 3-0. Ou 3-0, né? 3-0. Ah, então tá... Não, 3 a 2. Pra durar mais tempo, né? É pra ter mais pizza. É. Valeu, Sean. Nossa, que fio canalha que eu vi o cara colocando ali, pô. Mano... Esse macionamento na cola da Smoke sempre pega alguém, né, mano? O cara fica coladinho na ponta da Smoke. Nossa, o Mike puxou a HE. Um round, né? Quando você vai organizar o Valorant Fight Show aí, mano? Caralho, seria da hora, hein? Porra! Porra! Gordinho pra lutar, mano. Nossa, eu brigaria fácil com a galera. Um dia vai bater 100 mil pessoas numa live pra ser desse jeito. Juro pra você. Cara, mas... Primeiro vai colocar o Ted contra o Sean. Qual que é a fofoca aí, mano? É, mano. Ué, FURIA 2021, pô. Ô, doeu esse piercing no nariz ou o Penis Jones? Penis? Que isso, velho? Agora começou o Out Party. Vambora. Valeu, foi muito. Mas é aquele. Tá vendo, né, Penis Jones? Já tá cravado na escada, vai aparecer. Nossa senhora. Ó, ele levantou e apontou pro cara, velho. Fala. Mais um clutch no busto. Nossa, senti… Ih! Ele fez um não, velho. Tchau, tchau. Tá dando tchau, mano. Engraçado, mano. Todo fofinho, né? Pra ver como tá a humanidade hoje em dia, né? Você acha um cara desse numa luta mano a mano? Tá? Mano a mano. Esse cara aí tem 1,50. Filho. Muito bem. Na luta mano a mano com qualquer um. Mano a mano. Com certeza, Les. Com certeza. Mas é porque ele é o seu namorado, né? Mal de fã, né? Ah, de mandal, né? De mim. O Les é um mandal. Quando a gente ia no Rodilhos de Japo, o TCK era aquele cara que todo mundo já tá satisfeito. Ele fala, mas um negocinho… Cinco temaki, eu não tô brincando. Ele pede cinco temaki no final do rodízio. Mas mano, é porque ele também usa muito produto, né? Ah, não usa, mano. Ele precisa lavar o cabelo, então é muito produto… Mas o que ele usa, né, velho? Ele faz amor com o suco? Ah, certeza. Certeza por luta. Ele é natural, não é? Ah, caralho. Não, não, não. Normalmente de Chernobyl, velho. Natural de marido. Se ele passar no negócio do aeroporto, começa… É sério? É. Ele usa, mano. Eu não uso muito, não. Eu achei que esse cara… Nere. 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 Ninguém tá vendo, não. Ele só fala no microfone. Ninguém tá escutando? Tá mutado, tá mutado. Tá mutado, tá mutado. Mas o Tichinho, você acha que é interessante ali? Eu acho. Você acha? Eu acho interessante ele. Interessante pra quem, Tichinho? Eu acho que a NRG tá fazendo esse movimento de atrás dos BR. Cara, mas a pergunta de verdade, quem sairia pra ele entrar? Não, pros dois. Se o Sadak pudesse entrar, quem sairia? Cara, pra mim tem que sair os dois piores do time. Demon One e… Nossa. O Demon fica. O Demon fica. O Demon fica. O Demon é podre, mano. Não, mas você tem que pensar. Tipo, o Demon faz do que exatamente o… Lesget, pô. Não. Acabou, pô. Lesget, mano. O que tem na sua pizza de abobrinha aí pra falar merda aí? Caralho. É pizza de abobrinha. Olha o bandidão, olha o bandidão. Um monte de abobrinha. Não, mas tipo… Olha o Miquinho, Miquinho. O X1, acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Ele vai direto pra passar pra cá. Ah! Caraca. Promessa. 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 Não. Eu tiraria. É que as funções são uma merda. Eu tiraria Marvel de Crash. Também. Marvel de Crash? Mano, eu deixaria o Demon One porque o Demon One… Mas é um controlador iniciador? É, então. As funções ficariam uma merda. Mas pra mim, eu tiraria os dois. O item, pra mim, é um dos melhores flex, iniciador, recurso… Cara, é muito som mesmo. Pra mim, quem não pode sair item e victory? Não, não, não. E não mexe. Não mexe item e victory. Se quiser, o Demon deve ser muito caro, porque acabou de contratar. Não, mas… Ele entrou num raio… Por que você tá desejando o mal pro Manito, velho? Porque eu tenho que assistir todos os jogos e tá horrível de assistir a Loud e tá horrível de assistir qualquer time brasileiro. Melhorem. Melhorem. Por favor. Eu, antes de espremer, eu sou torcedor. Tá? Eu, antes de espremer, eu sou torcedor. Por favor, mudem-se. Eu queria estar vendo um brasileiro na final. E eu estou torcendo para americanos na final. Isso é triste. Mudem. Dá um sorrisinho agora? Tá bom, guys. Todas as mães solteiras. É verdade. Eu queria dizer pra vocês. Ótimo dia, tá? Ótimo. Se quiser falar comigo aí, inclusive, meu contato aí, passo pra vocês, tá? Hum… É isso mesmo. Tá contratando? Amo… Amo mulheres casadas. Nossa! Virou a RDO do nada. Do nada. A mãe do crocodilo. Essa não tem como. Essa é meu ponto fraco. A mãe do RDO. Meu Deus. Nossa, aquela loura da RDO. A mãe do RDO. Aquela loirinha de Jesus amado. É inho. Não dá, velho. Não dá. Obrigado. Não dá. É isso. Não dá. Vai ganhando espaço, vai ganhando informação. Aí, errou. Errou o peixe. O chapéu. Nossa, caralho, o Leaf tá querendo não perder de muito, né? Mano, nós amassamos aquela fossa dos streamers lá, porra. Nossa, assim, mano. Meu amor. Nossa, que lou… Isso, foi curva. Aquele foi curva. Fossa dos streamers é bom. Veio a cara do Tichinha, boladão, tava top, mano. Nossa, cagou o Echo. Acabou. Meu Deus. Foi o que eu falei, mano. Você erra um bagulho e acabou o jogo, velho. Nossa, velho. Dois contra dois. O Vali fica preso lá. Eita. Eita, super… Meu Deus. Acabou. É campeã do mundo. E o push. Pegue, pai. 3-0. Ó, ó. Ó. E farpa. E farpa. Que vontade de chutar. Mãe, vontade de dar uma rasteira nesse cara, velho. O cara me irrita muito, mano. Entrou no aumento, então, mano. É o boshu, pra mim. O básico. Entrou no aumento dos dois, então, mano. É tudo o que ele quer. Por isso que ele é chato. Ele não é um cara que zoa legal, hein? É, ele é chato naturalmente. É, porque ele quer te incomodar. Ele quer te incomodar. Ele tá na minha mente fácil, velho. Mas ele é chato no game ou é chato off? Off, off. Guys, trago fofocas. Trago fofocas. Trago fofocas. Chato pra caralho. Ele levanta, eu tô falando. Ah, tá. No server, então. Isso, isso. Ó lá. E a fotinha de campeão. Mano. Em nenhum mundo eu imaginaria a Ranger Thieves campeã do América, velho. Da forma como foi ainda, né? Tipo, total amassa. É, exatamente. Não foi aquele cagado. Eles estavam amassando todo mundo. Mano. Ryo, né, mano? Não tem um troféu, mano? Porque todas as ligas tiveram troféu. Aí tem... Nossa, velho. Por isso que eu falei, cara. Melhor nem ganhar, velho. A Laudas fez certo de perder. É. Comparado com o ano passado. Mano, o primeiro troféu do VCT Américas tava muuuito bonito. Muito foda, porra. Muito bonito mesmo. Mas é que eu sinto que esse split tem menos importante. Slow budget. Metade, né, do que foi o ano passado. Ah, tá. Ano passado valeu pelo ano inteiro, né? Era um split só. Era um split só, é. Eu tive um pouco... Eu digo, eu queria só as pizzas. Eu acabei mais rápido pra ir poder pegar as pizzas. Maneiro, velho. Maneiro, velho. Podia ganhar uma capivara, mano. Podia ganhar uma capivara, mano. Podia ganhar uma capivara, mano. Olha ele. É igual uma capivara, mano. Putinha. Mano, essa sensação aí. Você ganha o camp. Pronto. Tá baixo. Mano, underdog deve ser maneiro. Não sei como é. Pior que já deve ter algum cast traduzindo ao vivo, mano. Tá tudo bem. R.M. Alguém deve estar traduzindo ao vivo, mano. Calça quanto? Calça 35. Parou ímpo. Pô, seu pé é grande pra alguém do seu tamanho. Porque a Amanda mede 1,70 e também calça 35. Caralho, pesuda, velho. Quanto de altura você tem? 1,45. Tua cabeça é gigantesca pra alguém da tua altura. É muito grande mesmo. É? Porque a minha amiga tem a mesma altura que a sua e a cabeça não é tão grande. E a cabeça dela é... Normal. Normal, tá ligado? Não é deformada, né? Você foi otário, né? Desculpa. É isso. Dany. Muito obrigado pelo convite. Muitas graças. Tamo junto. Muitas graças. Fofô. Tá. Tamo junto. Andizinho. Muitas graças. Chat, é o seguinte. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham se divertido nesse rolê diferente que a gente fez. Mas, primeiro de tudo, queria agradecer aí o pessoal da Uido, que deu toda essa estrutura pra gente. Obrigado, Uido. A galera que tá trampando aqui na Uido, pô, eu conheço desde 2013, desde 2014. Ô, Belcão. Tava longe. É nóis. Desde 2013. Então, uma galera que, cara, eu respeito muito, que eu conheço há muito tempo e que eu confio muito no trabalho pra tá fazendo essa bagunça que a gente fez aqui hoje. É... Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Red Bull novamente, que mandou também aí muito Red Bull pra gente curtir aqui o dia de hoje. Agradecer o pizzaiolo aí, né, que, pô, foi o MVP da noite. Herói. Herói, mano. O pizzaiolo. Parabéns. Todo mundo batendo palma ali. Todo mundo batendo palma ali. Agradecer todo mundo que veio, dos convidados também. Obrigado por terem vindo, galera. Valeu demais. É muito bacana ver todo mundo apoiando essas maluquices, essas brincadeiras que a gente tá fazendo pra fazer uma watch party diferente. Espero que todo mundo tenha se divertido. Aí no chat também, valeu demais. E é isso. A gente se vê na próxima. Agora, China, né? Cinco da manhã. Estaremos lá. Vamos botar isso. Você vai tá lá mesmo? Cinquinha da manhã? O detalhe, hein, mano. Eu esperava mais de vocês aí, velho. Vocês têm o dobro do meu tamanho e eu fui o único cara que não deixou passar um pedaço de pizza, pô. Você comeu todas. MVP das pizzas foi o Forceaker. Ah, mano. É que a gente pode cancelar o Fosaki que chamou de... Se contar, você não chegou, pai. É. Rodofobia que nem mano. Contar a quantidade, você não chegou. Ah. Mano, é que ele comeu duas de todas. É, mano. Se deixasse, eu mandava também tudo. É porque eu sou alérgico. O double. Ó, a MVP chegou. Aí. Adriele. 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 É isso. Nossa, e essa vai ser os culachos, velho. Tem mais pizza, Adriele. Nossa. Caralho, olha essa. A finalizar? Vamos. Galera, primeira pizzazinha do dia, beleza? Começou agora, galera. Beleza? Da noite adentro, vambora. Ô, Chat, é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou de novo. Pessoal da Uido, todo mundo que trabalhou aqui. Muito, muito obrigado. Sem cada um de vocês isso não teria acontecido. Valeu demais. Pessoal do chat, valeu por ter interagido, por ter divulgado e tudo mais. Tamo junto e até a próxima Watch Party. Beijos. Tchau.